E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mistério de Hogwarts E bora lá então dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, mais uma missão extra do Hagrid saindo aqui no canal, né? Depois de muito tempo, né? Como eu falei no último vídeo que a gente tinha lançado Vamos voltar, né? A postar esses vídeos que já estou enrolando desde janeiro, né? Essa missão, por exemplo, já é de fevereiro, né? Janeiro pra fevereiro, então, tamo bem atrasados mesmo, né? Então, vamos ter pelo menos umas 8 semanas aí de lançamento de vídeo, né? Quase. Mas ok, né? Então, antes da gente começar aqui então o vídeo Se você curte o conteúdo do canal, né? Ajuda o canal bem ainda ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal Ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo E também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal E bora lá então, né? Sem mais enrolações Começar essa aventura extra Escove os dentes do seu leocrota Encontre-se com o Carol Burn Encontre-se com o professor Carol Burn No trato das criaturas mágicas Ok, eu não tenho ideia do que é uma leocrota Não lembro de ter visto, pelo menos Olá, professor Carol Burn O senhor queria me ver? Ah, senhora X Que bom que veio Realmente queria falar com você antes da minha próxima aula Tenho um favor a pedir Tem a ver com a criatura mágica que eu trouxe recentemente de Londres para Hogwarts Diga-me, você já ouviu falar de uma criatura chamada leocrota? Não Infelizmente não Infelizmente não, professor Sem problema Meu trabalho aqui em Hogwarts é educar os alunos sobre as maravilhosas criaturas mágicas E ouso dizer O leocrota é uma criatura e tanto Alguns acreditam que ele é metade hiena e metade leão Outros acham que é metade alce Espero que, depois que eu explicar porque trouxe esse majestoso leocrota para Hogwarts Você possa me ajudar com ele Conte mais, professor Ok, vamos lá então, né? Fale com o Carol Burn Três anos pra passar, uma hora de duração Beleza, três anos aqui então de falar com o Carol Burn Bora lá então, continuando Veja, eu trouxe esse leocrota irritado e provavelmente faminto Até aqui para ajudar meu amigo E esse amigo é quem normalmente limparia os dentes da criatura? Exatamente Ele e o assistente apuseram a cabeça inteira E os ombros dentro da boca de criaturas similares Meu Deus, mano, imagina Mas essa em especial não chega nem a abrir a boca para o meu amigo Que é um magizoologista simpático com todas as criaturas Se isso é verdade, como posso ajudar, professor? Bem, veja Pensei que talvez Hagrid possa ajudar Ele é um bruxo grande o bastante e forte o bastante Para talvez realizar a tarefa sem perder um membro Oh, caramba, isso é perigoso, hein? Eu mesmo, se pudesse, tentaria Mas acabei me pegando aos meus membros naturais restantes Como você pode imaginar É, ele não tem muitos membros faltando, não Então o senhor gostaria que eu falasse com o Hagrid sobre isso? Já fiz isso, Finceloi Ele já aceitou a tarefa Mas hoje passará o dia todo fora Em Hogsmeade E é por isso que eu preciso que você mantenha Esse ranzinza do meu lecrota Ocupado até que o Hagrid volte Espero retirar dos dentes dele Os restos que estão deixando a comida parecer intragável Aí talvez o leocrota recupere o apetite E fique menos ranzinza Corretíssimo E onde o leocrota está agora, professor? Ele está na floresta Mas antes Seria uma boa ideia você se familiarizar Com esse tipo de criatura mágica em pessoa Talvez você possa até adotar um Bem dócil Que já está aqui em Hogwarts faz um tempo Isso deve preparar você para a tarefa que tem pela frente Então você estará pronto para ir até a floresta Para conhecer meu novo leocrota Genial Mas não se esqueça O leocrota tem uma boca enorme que pode ser perigosa E essa criatura tem habilidades mágicas também Embora não tenha tempo para maiores explicações Sei que, com você, o leocrota estará em boas mãos Como assim nem sem tempo para explicação? Falou que ele é perigoso e falou Não posso explicar mais nada, vai lá Mantenha o ocupado E assim que o Hagrid retornar Talvez possamos ajudar essa criatura a voltar ao seu estado normal e gentil Espero que sim E agora vou conhecer um leocrota E ok, vamos ver Nem sei como é que é essa criatura Desbloqueio o leocrota Apresente-se a um simpático leocrota antes de avançar Desbloqueio o leocrota Desbloqueio o leocrota no brejo nebuloso E ok, tá aqui a criatura então Leocrota Uma criatura parecida com um alce Com chifres longos e boca gigante Capaz de imitar sons e vozes próximos Meu Deus, olha esse bicho É realmente parece um alce normal Vamos ver o que tem de peculiaridade nele Para ser uma criatura mágica A gente vai descobrir daqui a pouco Vamos com o poder de edição Adotar essa criatura Pronto, bora lá Adotamos a criatura E caramba, ok Acho que essa boca gigante dele É a individualidade dele mesmo A peculiaridade dele Visite o leocrota do Carol Burn Estou na floresta proibida Venha conhecer o novo leocrota Visite o novo leocrota Visite o leocrota do Carol Burn Na floresta Ok Sabe, eu sou Sbarnaby Vejo que você já conheceu O leocrota visitante do professor Carol Burn Ele parece meio bravo Se esse aqui for ele Então sim, Pinteloy Eu já o conheci Mas devo admitir que esse leocrota em especial Parece bem mal-humorado Por acaso você sabe por quê? Mano, será que é realmente o negócio dos dentes? Faz sentido isso? Ainda estou meio... em dúvidas O professor Carol Burn Acredita que os dentes do leocrota Precisam de uma limpeza Mas ainda não estou certo disso Ele também acha que a criatura Talvez esteja com fome Já que não está comendo Mas não posso deixar de pensar Que tem algo mais de errado Eu sei que eu fico bem mal-humorado Quando não consigo comer E estou com fome O professor Carol Burn Quer que eu faça a companhia ao leocrota E o conheça melhor Até que o Hagrid volte O professor espera que o Hagrid Consega fazer o leocrota Abrir a boca E deixá-lo limpar seus dentes Mas dá pena deixar esse pobre leocrota Sofrendo até que o Hagrid Volte pra casa Tem razão Se ele estiver no cabeça de javali Quem sabe quanto tempo vai demorar Hagrid ama aquele lugar Seria legal poder animar o leocrota O mais rápido possível Talvez se criarmos afinidade Com esse leocrota Dê pra descobrir Se o problema realmente está nos dentes Ou se é alguma outra coisa Só tem um jeito de descobrir Vamos criar afinidade com esse leocrota E ok, então vamos lá Crie afinidade com o leocrota 5 estrelas pra passar 3 horas de duração E beleza, temos aqui então De criar afinidade com o leocrota Bora lá então Continuando Devo dizer, Barnaby Sua impressão de que o leocrota Não se importa com a nossa presença E de que é amigável Parece ser verdade Bem, ele deixa a gente se aproximar dele Mas ainda não abriu a boca Eu também não gosto de escovar os dentes Senhor leocrota Então entendo perfeitamente Por que você quer evitar isso É, eu acho que é uma boa Você começar a escovar os dentes, Barnaby Se você não gosta Tem que passar a gostar Que ninguém merece, né Ficar com bapho Ou perder dentes aí Por causa disso Eu também não gosto de escovar os dentes Senhor leocrota Então entendo perfeitamente Por que você quer evitar isso Ok, ele realmente imita os outros E eu não preciso nem Fazer a voz do Do, do, da criatura, né Ele mesmo fala Que doideira, véi Caramba O leocrota fala que nem a gente E até soa como a gente Isso realmente acabou de acontecer Isso realmente acabou de acontecer Aconteceu, senhor leocrota Você acabou de falar Ele só tá repetindo o que dizemos, Barnaby O pessoal que era o Burn Mencionou que o leocrota Tem habilidades mágicas Essa deve ser uma delas É, realmente Mais uma, né A boca gigante E fala Achei incrivelmente maneiro Meu Deus Olha isso Ele engole uma pessoa Inteira Olha só Ele tá abrindo a boca pra gente agora Será que devemos tentar Nos inclinar um pouco Pra dentro dela? Não, boa ideia não Eu acho Meu Deus Barnaby Meu Quase foi uma mão Nossa Não parece que ele esteja disposto A nos deixar chegar perto Dos dentes dele ainda Embora eu tenha notado Que eles estão bem sujos Talvez o leocrota Quisesse que nós soubéssemos Que seus dentes Realmente precisam De uma limpeza Afinal Parece que você estava enganado Ao pensar que havia Algo mais incomodando ele Talvez sim Talvez não Talvez ele simplesmente Não esteja confortável Em ter alguém metido Dentro da boca dele Mas de que outra forma Podemos limpar os dentes dele? Quando não sei uma resposta Tem um lugar onde eu costumo ir Pra ter ideias Então vou até a biblioteca Pra fazer uma pesquisa Meu Deus É, não é uma má ideia Pesquisar sobre Bom plano Vou ficar aqui Vou ficar aqui E dar atenção ao leocrota Até você voltar Valeu Barnaby Com sorte Vou achar uma solução Pra ajudar esse leocrota Aí talvez todos nós Possamos ser amigos Ok Isso daí Talvez seja um sim Ele tá todo felizão Né, pulandinho E para a biblioteca Estou com os livros Que você queria Me encontre na biblioteca agora Descubra como limpar Os dentes do leocrota Ir para a biblioteca Na biblioteca Ok Valeu por ter vindo Me encontrar Tulipa E por ter juntado Todos esses livros Sobre higiene de animais Ok Tulipa ajudando na biblioteca Né, curioso É um tópico bem bizarro a explorar Você está especificamente Procurando formas De escovar os dentes deles? O professor Kerobani Me encarregou de cuidar De um leocrota ranzinza Que precisa ter os dentes Limpos pra que possa comer Então estou fazendo O melhor que posso Para ajudar É muita gente Liza a sua, Fintzeloy Mas definitivamente Consigo pensar em Jeitos melhores De passar o tempo É, não é bem Um passatempo isso aqui Né, mas Mais um trabalho Nós não nos conhecemos Quem é esse? É realmente, né Quem que é esse Também é essa questão Esse é meu amigo Kelly Ele estava comigo Quando recebi essa coruja Me pedindo ajuda na pesquisa Eu pedi pra ver junto Ok, gente nova Ouvi dizer que a Madame Pince Está irritada E é divertido implicar com ela Pensei que poderia dar Umas risadas Ah, ele também é Arteiro Assim como eu Que ele gosta de uma boa travessura Especialmente quando se trata Da Madame Pince Você gosta de travessuras, Fintzeloy? É, algumas Algumas são boas Eu gosto muito de travessuras Mas talvez não tanto Quanto eu e a Tonks Né Aí não tem como competir É bom saber Que você está com a gente Nessa, Fintzeloy Após que vamos dar O jeito de tirar A Pince do sério hoje Por hora Vamos nos concentrar Na tarefa atual Que é encontrar uma maneira De limpar os dentes Do Leocrota Se tivermos sorte Talvez a resposta Esteja em um desses livros E eu posso ajudar Essa criatura mágica aflita Ok, vamos pesquisar então Acho o jeito de limpar os dentes Três horas pra passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então De achar um jeito De limpar os dentes Bora lá então Continuando Sinto muito, Fintzeloy Mas não vejo nada Nesses livros Que solucione o seu problema Que é limpar os dentes De uma criatura enorme Sem uma escova E sem entrar na sua boca cavernosa Ainda acho que encher a boca Do Leocrota com sabão De sabor duvidoso Seria demais Que é isso Mas não é uma travessura Que a gente vai fazer Coitado Certamente ensinaria Ao Leocrota Uma lição sobre ter medo De uma escova de dentes Idiota Embora o Kelly esteja falando De uma travessura Que eu adoraria ver Já que eu gosto muito disso Talvez a resposta Para ajudar o Leocrota A ranzinza do professor Carol Bird Não esteja em um livro Mas em uma lição Que eu já conheço O feitiço de limpeza Ele certamente Limparia os dentes Do Leocrota Nossa, que praticidade E se eu pudesse fazer isso Sem entrar na boca dele Talvez o Leocrota Finalmente volte A se alimentar Meu Deus Grande ideia Finseloy Barnaby Você está aqui E trouxe o Leocrota Por que ele trouxe o Leocrota Para a biblioteca? Estávamos um pouco entediados Sem fazer nada na floresta E acho que ele está faminto Mas não é permitida A entrada de criaturas Na biblioteca E a Madame Pinsley Está de péssimo humor Que se importa A Pinsley é só uma bruxa Rabugenta e irritada Com temperamento ruim E um chapéu ainda pior Nossa senhora Destruiu ela Fala mais baixo Kelly A Madame Pinsley vai te ouvir Ok Parece que ela não ouviu Ufa Quem se importa A Pinsley é só uma bruxa Rabugenta e irritada Com temperamento ruim E um chapéu ainda pior Nossa O que? Quem disse essa coisa horrível? Ah não Ela ouviu O que vamos dizer A Madame Pinsley? Eu estou mandando Quem quer que você seja Fique onde está Meu Deus Todo mundo está correndo Como assim? Aí está você Ouvi o que você disse Seu marginal de boca suja Devia aprender A respeitar os mais velhos Tudo que fazemos É tentar ajudar A educar vocês E como retribuição Recebo insultos E ainda insulta Meu chapéu Madame Pinsley Não fui eu Foi outro aluno daqui Foi ele quem fez O comentário ofensivo Mas você disse isso Duas vezes Eu não tive certeza Na primeira Mas na segunda Ficou muito claro Na verdade foi o Leocrota Sabe? Ele repete as frases Você espera que eu acredite Que havia uma rara criatura mágica Nessa biblioteca E eu nem sequer a vi? Bem Na verdade Pois é Exatamente isso Pode ir parando por aí Não há evidência do contrário E você é o único estudante à vista E essa ideia do Leocrota é ridícula Deve ter sido você A senhora está tirando Coculosos precipitadas Mas se puder ao menos me ouvir Vou mostrar os fatos Os fatos estão tão claros Quanto o orvalho do luar Não precisa investigar mais Para saber que você é um estudante ofensor Vou me certificar Que você pegue uma detenção Apropriada para isso Ah não Agora saia da minha biblioteca De uma vez por todas Eu vou, Madame Pince Mas ainda pretendo ajudar Meu novo amigo A criatura mágica Antes da detenção Eu não sei se isso vai dar muito certo Não, na verdade Limpe os dentes do Leocrota O Leocrota está no campo de treinamento Vamos testar o feitiço Limpe os dentes do Leocrota Usando o feitiço Limpe os dentes do Leocrota No campo de treinamento Ok Chegamos de novo Depois de todo mundo ter fugido E me abandonado, né? Ficou lá aí Estou tão feliz em ver você Eu me senti tão mal Pelo que aconteceu na biblioteca Com a Madame Pince Eu já devia saber Que não dava pra levar Uma criatura mágica pra lá Eu já devia saber Que não dava pra levar Uma criatura mágica pra lá Viu? Até o Sr. Leocrota concorda Ele só está usando Uma habilidade mágica Pra repetir o que você diz, Barnaby Pode ser Mas eu nunca pensei Que fosse repetir O que aquele aluno atrevido Disse na frente da Madame Pince E me desculpe por ter sumido Eu só achei que a confusão Seria ainda maior Se a Madame Pince Visse o Leocrota Então você me desculpa Por ter fugido, Fintzeloy É Talvez Teria sido diferente Mas talvez Teria sido diferente Pra pior, né Não sabemos Por enquanto Dá pra dizer Que foi a melhor solução Mas Nossa Senhora As duas opções São meio assim, né Não foi legal E foi a melhor solução Ir embora Foi a melhor solução, Barnaby Se você não tivesse saído Todos nós estaríamos Da detenção Aí não teria ninguém Pra cuidar do nosso novo amigo Ok, é Eu vim te vendo Por esse lado, realmente Que bom que você acha isso Eu fiquei ansioso Pra saber se tínhamos Achado uma forma De ajudar o Leocrota E depois feliz Por você ter conseguido E agora que podemos Curar a dor de dente dele Com feitiços de limpeza Talvez o Leocrota Talvez você possa levar Nosso novo amigo Pra Madame Pissi conhecer Se você fizer o Leocrota Repetir algo na frente dela Talvez consiga se livrar Da detenção Mas primeiro precisamos Convencer esse Leocrota De que usar o feitiço De limpeza dele É uma boa ideia Vem aqui, Senhor Leocrota Queremos explicar Nosso plano pra te ajudar Mano, pensando assim Não sei se daria certo, né Porque ela veria Que alguém realmente Falou aquilo Que ele repete, né Então Alguém, um dos quatro falou Alguém vai tomar bronca Convença o Leocrota Três telas pra passar Uma hora de duração E beleza Temos aqui então De convencer o Leocrota Bora lá então Continuando É o seguinte Vamos lançar o feitiço De limpeza na sua boca Isso vai deixar Seus dentes bem limpinhos Não vamos usar uma escova Nem entrar na sua boca E logo você poderá comer Tudo que seu coração mandar Ou sua barriga Mas acho que os dois Mandam na minha fome igual O que você acha, Senhor Leocrota? Podemos começar A limpeza dos seus dentes? Limpar Ok, gente Simplesmente saiu Lançando a magia Antes de... Dele... Falar alguma coisa, né Quer dizer, não vai falar mais Mas tá dando certo, parece Acho que funcionou O fim do celular O Leocrota parece bem mais feliz agora Até a espuma Até a espuma saiu do nada Aposto que você já deve estar sonhando Com o que vai comer primeiro, não é? Eu acho que são Sim, talvez Mas ainda precisamos resolver O problema com a Madame Pince Senão vou terminar o dia na detenção Você pode me ajudar Indo até a bibliotecária comigo E repetindo minhas desculpas Na frente dela, Leocrota Meu Deus Acho que são não Essa não Espera Pra onde você vai? A biblioteca é por aqui Acho que ele ficou muito ansioso Pela primeira refeição Bem, temos que ir atrás dele Eu disse a Professor Carol Burn Que cuidaria do Leocrota E não pretendo decepcionar Dois professores hoje Vamos procurar nossa criatura mágica Antes que se meta em mais confusão Ok, então Bora lá atrás dela, né Alcança o nível 4 De confiança com o Leocrota Estreite seus laços com o Leocrota Antes de ajudá-lo A encontrar comida Estreite seus laços com o Leocrota Alcança o nível 4 De confiança com o Leocrota No brejo nebuloso E ok, né Então com o poder da edição Bora lá Subir de nível, né A gente tá no nível 3 Falta só mais um Pronto Nível 4 Vamos continuando Alcançamos o nível 4 Procurem na floresta proibida O Leocrota está na floresta proibida Vamos pra lá Procurem pelo Leocrota com Barnaby Procurem na floresta proibida No bosque da floresta Meu Deus Tudo acontece na floresta proibida Não é incrível Olha Barnaby É o Leocrota Ele tá sendo importunado Por dois diabretes E parece que ele tá E parece que ele tá morrendo de fome Peraí Ele tá tentando comer os diabretes, será? Caramba Por que esses diabretes Estão provocando ele assim? Espero que eles consigam escapar dele Com uma boca daquele tamanho Ele pode engolir quantos quiser Sem nem mastigar Isso é verdade Eu com esse seu olhar Quanto mais o Leocrota Tenta pegar alguma coisa pra comer Mas ele fica com raiva O professor Carabari me pediu Pra cuidar do Leocrota Até conseguimos ajudar Na limpeza dos dentes dele Mas agora que resolvemos esse problema Temos que descobrir como alimentá-lo Parece que procurar comida Está deixando ele ainda mais frustrado O que é o oposto de ajudar Que tal encontrarmos um jeito De distraí-lo Pra ver se os diabretes Perdem o interesse Depois podemos descobrir Uma forma de alimentar Nosso novo amigo Belíssima ideia Oh! Então vamos distrair o Leocrota Da caçada E aproveitar pra salvar Esse diabretes Sem noção Sem noção Muito bom isso Distraí-lo Leocrota Três horas pra passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então De distraí-lo Leocrota Bora lá então Continuando Ok Fugiram Funcionou Fizeloy Os diabretes perderam o interesse E foram embora Agora ele está mais bravo né Perdeu a comida ainda O que significa que o Leocrota Ainda está com muita fome Eu amo todas as criaturas mágicas Então não gosto de ver Nenhuma fera gigante Comendo diabretes Mas o que vamos dar Para o Leocrota comer Como ele estava com dificuldade De capturar alguma coisa Talvez ele queira comer Algo menos Irriquieto Como uma pedra Pelo menos elas não se movem É pedra não né Barnaby Pelo amor É verdade Barnaby Mas pelo que sei Criaturas mágicas Não comem pedras Além do mais Ele pode quebrar um dente Depois do trabalho Que tivemos para limpá-lo É melhor não arriscar Bem pensado Fizeloy Mas frutas e legumes Não saem andando por aí E alguns são deliciosos Tá isso Nossa Tá muito estressado Parece que o Leocrota concorda Próxima parada Jardim do Hagrid Finalmente chegou a hora De alimentar esse Leocrota Ok vamos roubar a comida Do Hagrid né Vá para o Jardim do Hagrid Eu estou na minha cabana Com o Leocrota Vem me encontrar Ah o Hagrid voltou já Beleza Dê abóboras ao Leocrota Vá para o Jardim do Hagrid No Jardim do Hagrid Aí está você Hagrid E pelo jeito Eu já conheci o Leocrota Do Professor Quero Burn Conheci sim Fizeloy E que belo trabalho Você fez limpando os dentes Dessa criatura Apesar de ser maior do que ela Não sei se eu colocarei Minhas mãos nessa boca Sem levar uma mordida Ofendido de limpeza Sem dúvidas Bem Limpou tudo Nunca admiti Que você foi muito inteligente Mas como você pensou nisso? Bom Basicamente Citaram né O amigo da Tulipa Tinha comentado E a gente se inspirou Na verdade Foi o amigo da Tulipa Que me inspirou Que ele é um traquina Que achou que seria engraçado Ver um Leocrota Cheio de sabão na boca Isso me lembrou Do feitiço de limpeza Então acho que não posso Levar tudo o crédito Sábio e humilde Parabéns Fizeloy Embora eu esteja feliz Em conhecer uma criatura Tão majestosa quanto essa Agora que a limpeza dos dentes Foi resolvida Por que você queria me ver? Porque a dor de dente Do Leocrota Foi só o primeiro problema Agora ele precisa comer Barnaby ouvemos Caçando pelúcios E diabretes Na floresta proibida Mas ele não pega nada Porque é muito grande Achamos que você Não se importaria Se dessemos abóboras Pra ele aqui do seu jardim Um animal grande desses Deve ter um apetite enorme Então talvez A abóbora seja Uma boa refeição Ainda bem que você concorda É uma pena ver Esse Leocrota Com tanta fome E depois que ele tiver comido Espero que ele possa Me ajudar com outro probleminha Você ainda tem um terceiro Problema pra resolver Você ainda é muito ocupado Fizeloy Vamos cuidar da comida Do Leocrota primeiro E depois eu te ajudo Com as outras coisas Isso seria ótimo Hagrid Mas primeiro vamos dar Ao Leocrota Todas as abóboras Que ele conseguir comer E ok Vamos alimentá-la então Finalmente Alimente o Leocrota 5 horas pra passar 8 horas de duração E beleza Temos aqui Então de alimentar o Leocrota Bora lá então Continuando Ok Parece que ele está Bem alimentado agora Olha só isso Parece que o Leocrota Realmente gosta de abóboras Talvez ele já esteja Até cheio Por que você não tenta Brincar com ele Pra ter certeza Ok Não me morde Por favor Eu ainda quero Ter minhas mãos Até né Pra sempre Funcionou Hagrid Se isso não for Um sinal de amizade Entre bruxa e criatura Eu não sei o que é Espero que você esteja melhor Senhor Leocrota E agora que eu ajudei você Também vou precisar da sua ajuda É mesmo Viceloi Você disse que tinha outro problema Pode me dizer o que é agora Bom Hagrid Como você já deve saber O Leocrota repete frases magicamente Até mesmo na nossa língua É um talento incrível que eles tem Isso depende do que ele diz E de onde ele diz Nesse caso O Leocrota repetiu algo ofensivo Que o aluno disse Sobre a Madame Pince E eu vou para a detenção Por causa disso Sei que a Madame Pince Pode ser rígida Mas ela não pode culpar você Por algo que você não disse O problema é que ela não viu Outro aluno Nem o Leocrota Então ela acha que fui eu Se eu conseguir fazer a Madame Pince Se encontrar comigo E com o Leocrota Posso até mostrar Que eu sou inocente Talvez até cancelar Minha detenção Mas se eu não falar com ela Logo Não terá jeito Eu entendo Eu posso assegurar Que a Madame Pince Ouvirá a voz da razão Vou pedir para ela Encontrar você Na sala das criaturas mágicas Para você explicar a situação Obrigado Hagrid Isso ajudaria muito Se tudo correr bem Quando ela vira o Leocrota E ouvir minha explicação Vou ficar livre da detenção Livre da detenção Exatamente amigo Leocrota Viu? Seu amigo Já está feliz em poder te ajudar Vou pedir para o professor Queirobani Para avisar quando a Madame Pince Estiver vindo Boa sorte Fincelain Boa sorte Fincelain Tá então quer dizer Que não vai ser agora né A gente ainda tem chance De entrar para a detenção Nada legal Alcança o nível máximo De confiança com o Leocrota Estreite mais seus laços Com o Leocrota Antes de se encontrar com a Pince Ganhe toda a confiança Do Leocrota Alcança o nível máximo De confiança com o Leocrota No brejo nebuloso E ok né Com o poder da edição Bora lá pegar O nível máximo Com o Leocrota né Pronto Encontra a Madame Pince Se insiste em falar comigo Eu estou na cabana do Hagrid Receba a ajuda do Leocrota Para limpar o seu nome Encontre a Madame Pince No tal das criaturas mágicas Pera Não era na cabana do Hagrid Meu Deus Eu estou ficando confuso Ah senhora X Que bom ver você de novo E você trouxe meu amigo Leocrota Que parece bem mais tranquilo agora Ele está mesmo professor E obrigado por terem vindo Especialmente a senhora Madame Pince Hagrid insistiu muito Mas não sei porque eu estou aqui Bom Tem muito a ver com essa criatura fantástica Era sobre ela que eu estava falando na biblioteca Foi ele que repetiu aqueles comentários ofensivos sobre a senhora E sobre o meu chapéu O chapéu é mais importante né Parece que esse detalhe é muito importante Mesmo assim eu queria que a senhora visse Para provar que eu não menti Quando disse que ele estava na biblioteca O que por sinal é contra as regras A culpa foi minha Madame Pince O Leocrota estava com dor nos dentes E nós queríamos ajudar A senhora e eu estávamos tentando limpar os dentes do Leocrota Para que ele pudesse comer Isso mais parece história para boi dormir Oh mas eu estou aqui para testar que é tudo verdade Madame Pince Na verdade eu mesmo pedi ao Fincelloy para cuidar do Leocrota Isso não muda o fato de que Enquanto eu estava realizando um projeto importante para a biblioteca Fui cruelmente atacada com um comentário grosseiro Sobre a minha pessoa e o meu Seu chapéu Eu sei Madame Pince Mas se a senhora me der uma chance Eu gostaria de me explicar E pedir desculpas Parece injusto Madame Pince Isso seria um favor pessoal Já que o Fincelloy estava fazendo um favor para mim Muito bem Atendendo ao pedido do meu colega Você terá a chance de me convencer De que estava dizendo a verdade Continue Ok vamos lá Convença a Madame Pince 5 estrelas para passar 3 horas de duração E beleza temos aqui então de convencer a Madame Pince Bora lá então Continuando Então Madame Pince Embora não dê para convencer o aluno que ofendeu a senhora a confessar O Leocrota estava mesmo na biblioteca Pedimos desculpa por isso E pelo fato do Leocrota ter repetido aquela grosseria Ninguém merece ouvir coisas tão horríveis Não é mesmo senhor Leocrota? Ninguém merece ouvir coisas tão horríveis Ah vejam só Antes de dizer o que eu acho Você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente tem que ir para a detenção? Bem eu gostaria de saber se ainda preciso cumprir a detenção Acredito que não E sua suspição da biblioteca também será revogada Ufa Nossa imagina É óbvio que tirei conclusões precipitadas E que você também merece desculpas No entanto Eu te devo mais do que isso Como bibliotecária Eu deveria ter investigado mais Verificando os fatos E ido além da minha primeira impressão Eu diria que isso vale para todos nós Eu diria que isso vale para todos nós Meu Deus A gente fica repetindo É muito bom Parece que estamos todos de acordo E é óbvio que você ficou muito próximo dessa criatura Senhora X É por isso que meu amigo em Londres Concordou que esse belo Leocrota deve ficar aqui Genial Vamos manter os dentes dele sempre limpos E a barriga sempre cheia de abóboras Suja que você também o ensine a andar Com boas companhias Para evitar ofensas no futuro Pode deixar Não se preocupe, Madame Pince Embora ele tenha uma boca enorme Vamos ensiná-la a mantê-la bem fechada E ok, terminamos aqui então Mais uma missão extra do Hagrid Escove os dentes do seu Leocrota Meu Deus, mano Que criatura é essa? Quando eu vi ela pela primeira vez Eu fiquei tipo Meu Deus Vemos aqui então Uma afinidade com o Hagrid Já estamos nos 600 de mil E subimos de nível também E um pequeno spoiler De duas criaturas Que Das missões do Hagrid Que estão por vir Que é Essa cobra E o tronquilho Vamos descobrir Nos próximos capítulos Não vou falar muito Para não dar muito spoiler E ok, né Então antes da gente encerrar Aqui então o vídeo Já que não teve Uma interação exatamente Com o Leocrota Durante a missão extra Vamos mostrar aqui depois Como que é Essa interação Do nível máximo Do Leocrota Olha lá A gente colocando comida Na boca do bicho Meu Deus Que nojo Derrubou Cuspiu tudo na gente Ok Terminamos Agora sim, né Tudo completinho aqui Sobre essa criatura E ok Então eu vou aproveitar Para a gente já Encerrar o vídeo por aqui Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final Então, né Vamos Continuar com a nossa Programação aqui Dessas missões extras Do Hagrid Então todo sábado Ou a gente vai intercalar Talvez alguns sábados Também com outros conteúdos Que temos que tirar Também de atraso Mas está indo Está indo De pouquinho em pouquinho vai E é isso Então agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final Então se você curte O conteúdo do canal Ajuda o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário Embaixo E também compartilhando Nas redes sociais Que ajuda imensamente No canal E também Se você quiser E puder ajudar Ainda mais Você pode se tornar Um membro aqui no canal A partir de R$ 2,99 Ou se tornar um sub Lá na roxa Que se você tiver Seu Natura Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça E também Se você quiser E puder ajudar Ainda mais E também você pode Mandar um pix Aqui todo o vídeo Na descrição Eu deixo uma chave pix Então se você quiser Mandar o valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E também fazemos lives Lá na roxa E lá na verde De segundas À sextas-feiras A partir das 18 horas 18 e meia Cada dia da semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser Ir lá Ver os jogos Em primeira mão Que geralmente demora Dois a três meses Para sair os vídeos Aqui no canal No YouTube É lá que você irá Encontrar em primeira mão Sem contar que você também Pode interagir ao vivo Comigo e com o pessoal Lá do chat E também temos um servidor No Discord Que se você quiser Receber todas as notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente Entra em live Lá nos outros sites É lá que você irá encontrar Sempre recebe a notificação Lá em primeira mão E também Sem contar que você pode Interagir com o pessoal Lá também Com a comunidade Do canal E tudo mais E obviamente Então todos os links Estão no primeiro comentário Fixado Tem desde a playlist do vídeo Até as redes sociais Então se você ainda Não seguiu a gente Lá nas redes sociais Aproveita para seguir lá agora E entrar no Discord também E é isso Então pessoas Até a próxima Fui E ok Se você estiver assistindo o vídeo Até aqui Digite boca no começo No comentário Para saber que você assiste o vídeo Até o final É isso Então pessoas Até a próxima Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto